Fala aí pessoal, estou aqui nesse vídeo para trazer para você uma opção de ferramenta digital para te auxiliar na transferência de arquivos do celular para o computador sem utilizar cabos, chega daquela montoeira de cabo você vai conseguir fazer a gestão dos seus arquivos do seu celular e também neste mesmo aplicativo você consegue espelhar a tela do seu celular para o computador então já te peço para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sininho porque saindo vídeo novo você fica sabendo, bora para o vídeo Então vamos lá pessoal, sem mais delongas o aplicativo que você vai procurar aí no Play Store é esse daqui, Air More você vai instalar ele e depois abrir o aplicativo vai dar as permissões e aqui nessa tela inicial, você tem aqui informações para se conectar permitir, dar as permissões para o aplicativo e aqui ele dá a primeira opção para se conectar que é através de a leitura de um QR Code assim que você entrar no site do Air More aqui eu entrei no site do Air More, vou deixar o link na descrição basta fazer a leitura as vezes ele dá esse tipo de erro aí porque o computador tem que estar conectado via Wi-Fi na mesma rede do celular aqui no caso eu estou via cabo então aqui eu tenho que dar o OK e agora fazer a conexão do meu computador na mesma rede Wi-Fi que o meu celular está conectado e uma outra forma também de se conectar você vem nesses três pontinhos aqui em cima e coloca nessa opção obter IP ele vai mostrar um endereço de IP que você vai digitar lá no seu navegador no seu computador agora estou ali no computador já digitei o endereço vou dar um OK para vocês verem a mensagem que aparece aqui no celular que você vai ter que confirmar que é você que está acessando ele já mostrou aqui que o meu celular o Air More está querendo acessar algumas informações do meu celular dou as permissões todas as permissões e aceito essa solicitação de conexão pronto, já está conectado agora vamos para a tela do computador para mostrar algumas opções para você desse excelente aplicativo então pessoal, estamos aqui agora na tela do computador para vocês olharem comigo um overview sobre os detalhes olha que interessante ele aparece aqui o modelo do aparelho e mostra inclusive, olha aqui a porcentagem da bateria atual e outras informações aqui memória do telefone ele mostra como está ocupada a memória do telefone também quantos gigas de imagem, músicas, vídeos, aplicativos e outros e é a memória restante aqui tem bastante até memória restante vamos lá aqui do lado esquerdo a gente tem os nossos arquivos separados por tipos então a gente tem aqui a pasta imagens, arquivos, músicas, vídeos os contatos, mensagens, os nossos aplicativos e documentos e aqui entrando no ícone de imagens ele já vai carregando todas as imagens que você tem no seu celular e ele vai atualizando à medida que você vai descendo aqui na barra de rolagem mas vamos clicar em uma imagem aqui o que você consegue fazer? você consegue visualizar informações do arquivo de imagem o nome, o tamanho e quando ele foi tirado se você quiser visualizar o arquivo é só clicar em cima e você visualiza no seu computador antes mesmo de fazer o download vamos fechar aqui outra opção que temos é fazer o download para o nosso computador veja, sem cabo apenas precisa o seu celular e o computador estar conectado na mesma rede Wi-Fi e aí você pode conectar escaneando o QR Code ou da forma que eu mostrei digitando o endereço de IP ou se você clicar ali naquela informação pronto, ele já vai abrir a janela para você salvar a imagem outra coisa interessante também olha aqui ele dá a opção para você apagar o arquivo do seu celular então se você quiser fazer a limpa de arquivos em vez de você ficar fazendo o celular ali que eu acho que dá bastante trabalho você pode fazer essa conexão no seu computador e fazer aquela limpa fazer o 5S do seu celular veja que aqui está a seleção fotos mas você consegue também colocar na opção álbum e separa todas as imagens através dos seus álbuns do seu celular aqui também você consegue fazer o seguinte agrupar por mês e ainda selecionar tudo para fazer aquela limpa geral outra informação também a foto que você seleciona aqui você pode definir ela como papel de parede do seu celular através do seu computador com esse aplicativo você consegue ainda espelhar a tela do seu celular para o computador é só vir nessa opção aqui refletor vai aparecer no seu celular a solicitação para iniciar a transmissão pelo Air More você dá um ok e pronto olha aí está a tela do seu celular no computador para sair basta fechar você consegue também fazer a gestão dos seus arquivos clicando em arquivos então ele te dá uma visão geral de como está separado as pastas de arquivos do seu celular aqui em ferramentas ele abre opções mas essas opções é para você fazer download de outro aplicativo vou colocar aqui gerenciador de telefone ele abre uma outra janela para baixar este outro aplicativo mas só com o Air More você já consegue fazer muita coisa na gestão dos seus arquivos do seu celular sem usar cabo USB e aí pessoal já conhecia esse aplicativo o que você achou? achou interessante? então eu mereço um like aí neste vídeo e também deixe o seu comentário fala a sua opinião se esse aplicativo está funcionando aí com você e qual é a sua experiência mas também participe aqui qual é a sua necessidade de ferramenta digital qual é a sua necessidade profissional ou a sua necessidade no dia a dia que eu como um caçador de tecnologia um caçador de soluções vou procurar ou caso já saiba vou trazer este vídeo com esta solução de ferramenta digital para você sucesso e prosperidade a todos nós tchau 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 tchau